DJ Bertini 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 Seja o tempo A partir de agora Você vai assistir o espetáculo Ao fim da Torex O poder dos vendidos Amar de paz gostoso Amar de paz gostoso Amar de paz gostoso Amar de paz gostoso E agora, pra vocês E pra vocês Kevin Vitória da Pernambuista O poder dos vendidos Essa menina Pro tema é cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é cada um É só quem ama te pica voada Fala que vai pra casa das amigas O poder dos vendidos Botou a boca pro baixo Parece uma linha fininha E sai O que vai chamar hipotemia 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 Vem com essa rada, vem com essa rada Vem com essa rada, vem com essa gaviola Só quem gosta do guerinho joga as suas mãos pro céu Vem fora da cronquista É moleque inocente, viu? Muzinha pra cima Essa menina é o problema, receia o esquema É contra encarrar Você pensa que ela é calma, mas só quem ama te fica voada Só lá que vai pra casa das amigas Eu vou pegar uma barra Vem com a chuva pro baixo, parece uma linha fininha Hoje vai chamar em pandemia Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir a casa de mim Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar em pandemia Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir a casa de mim Eu vou lá e fechar a parede ao mestrado Mestre a rapa, mestre a rapa Mestre a caviola, mestre a caviola Eu sou 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 eu Revolando o sonho até o chão Joga as duas pôs pro sol O que a gente te abençoe? Por isso que eu posso ganar Agora a gente te abençoe Joga as duas pôs pro sol Que eu não puxa a curar Eu vou revendo, eu vou revendo Eu vou revendo, eu vou revendo Eu vou revendo, eu vou me revendo Eu vou revendo, eu vou revendo Eu vou revendo, eu vou revendo O rei do chino, o rei do chino. 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 Essa notinha é perbolista, ela especializa, como que ela faz o pai de jovem com a samiriga. Essa notinha é perbolista, ela especializa, como que ela faz o pai de jovem com a samiriga, que ela faz o pai de jovem com a samiriga, que ela faz o pai de jovem com a samiriga. Essa notinha é perbolista, ela especializa, como que ela faz o pai de jovem com a samiriga, que ela faz o pai de jovem com a samiriga. Essa notinha é perbolista, ela especializa, como que ela faz o pai de jovem com a samiriga. Essa notinha é perbolista, ela especializa, como que ela faz o pai de jovem com a samiriga. Essa notinha é perbolista, ela especializa, como que ela faz o pai de jovem com a samiriga. Essa notinha é perbolista, ela especializa, como que ela faz o pai de jovem com a samiriga. Essa notinha é perbolista, ela especializa, como que ela faz o pai de jovem com a samiriga. A CIDADE NO BRASIL 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 Você bate meu coração Mas meu amor não tem com certeza Agora vai sofrer então Porque a vida é verdade e a emoção Porque assim você bate meu coração Vai ver o coração Mas meu amor não tem com certeza Agora vai sofrer então Uma pessoa A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL